Fala galerinha, quem fala é o Matheus, o Gamer MFA Bão com vocês. Bem pessoal, antes de tudo eu queria falar pra vocês o seguinte, eu não estou monetizando esse vídeo aqui. Quem quiser repostar esse vídeo no seu próprio canal, pode repostar, ele tá com direitos liberados aí. Só quero passar essa notícia que eu acho que é hiper importante pro Brasil em si. Não reparem que eu tô meio inchado aí pessoal, é que eu fiz uma cirurgia e tô de recuperação ainda, entendeu? É o seguinte pessoal, as principais operadoras de internet do Brasil, Oi, Vivo, Net, GVT agora, que também é da Vivo, Vão passar a ter limite de dados, que exatamente é o limite de dados. É quando você chega a determinar a quantidade de gastos, a sua internet reduz a velocidade ou simplesmente corta, é uma das duas opções. É tipo o formato que já tem no celular, sabe? Quando você tá usando o WhatsApp, lá e do lado da internet cai. É exatamente isso daí pessoal. Com isso estamos passando por uma regressão gigantesca, velho. Em plena era da tecnologia, estamos tendo um limite de dados pra internet fixa. Vamos fazer um cálculo simplesinho aqui pra vocês entenderem melhor o que tá rolando, beleza? Vamos pegar aí um vídeo do YouTube, vamos pegar lá o Resende, o Resende solta 4 vídeos por dia. Se você assistir os 4 vídeos do Resende na qualidade pior do YouTube, cada vídeo do Resende são 100 megas mais ou menos, na pior qualidade, tá? Só de vídeo do Resende seriam 400 megas por dia. Esse cálculo eu tô fazendo pra pessoa que tem a internet piorzinha, tá? Que é o limite de 10 gigas. 400 megas por dia vezes 30 dá exatamente 12 gigas. Ou seja, nem sequer o vídeo do Resende você poderia assistir todos os dias os 4 vídeos dele. Vocês estão sendo diretamente prejudicados, velho. Uma série do Netflix de 20 minutinhos é uns 1,5 giga mais ou menos. É impossível a gente fazer tudo o que a gente faz hoje com o limite de dados, pessoal. Um jogo de Xbox One e de PS4, velho, tem jogo de 40 gigas. Nós vamos ter que abrir mão de fazer coisas simplesmente porque as operadoras querem ganhar mais dinheiro? Eu perguntei no Facebook e no Twitter pra vocês mesmo quantos vídeos vocês veem por dia. E me responderam mais ou menos a média de 10 vídeos por dia. Ou seja, seria no mínimo 1 giga por dia. Em 10 dias, com um plano mais básico, o seu limite de banda já acabaria, velho. Você não conseguiria nem jogar um jogo online com seus amigos. Você entende o que é isso? Vocês conseguem imaginar o tanto de youtuber que vai deixar de ser youtuber? Eu conheço vários amigos meus que têm internet ruim e são youtubers. O que é que eles vão fazer? Eles vão largar o youtuber simplesmente? Foda-se. E as pessoas que trabalham pra outros youtubers? Será que o governo, será que a Anatel tem noção do desemprego que eles vão gerar através disso? Não somente do YouTube, pessoal. Tô falando do YouTube porque é o meio que eu estou, tá? Mas eu conheço gente que edita vídeo de casamento. Eu conheço gente que edita vídeo de aniversário. Eu conheço gente que trabalha diretamente com a internet e precisa dela. Vive da internet. Só um vídeo de casamentozinho lá, duas horas de casamento, com a festa e tudo mais, dá uns 50 gigas. A Anatel e as operadoras estão prejudicando diretamente pessoas que estão querendo trabalhar. Não é simplesmente uma pessoa que usa como lazer a internet. Isso é totalmente errado, tá prejudicando diretamente o brasileiro. E eu te pergunto, você acha mesmo que é coincidência? Em plena essa briga aí com Lula e impeachment de Dilma, exatamente nesse instante, você acha que é coincidência? A Anatel tá aprovando esse projeto, velho? E aí ninguém quer falar sobre o assunto, todo mundo tá fingindo que nem viu. Por causa de 20 centavos, todo mundo saiu nas ruas. Mas por causa de um limite de banda, que a NET tá cobrando R$39,90 por 20 gigas adicionais, ninguém vai sair na rua, ninguém vai fazer nada? Eu não sei nem o que falar, velho. É a maior regressão do Brasil desde que eu existo. Se você concorda com a minha opinião, deixa o gostei no vídeo aí, compartilha ele. Pode baixar o vídeo e repostar no seu canal. Pode repostar na sua fanpage do Facebook. Pode fazer o que você se sentir melhor aí em fazer. Obviamente eu não tenho conhecimento político, conhecimento abrangente em outros assuntos pra falar mais. Eu falei a minha opinião apenas e os cálculos que eu sei. É simples, em um plano mínimo, usando o mínimo, a sua banda acabaria em média de uns 10 dias de uso. E em um plano máximo, que obviamente quem contrata um plano máximo é pra gastar, acabaria em uma semana no máximo, velho. A minha internet, com o que eu faço atualmente, ela acabaria em dois dias. Eu trabalho com a internet, eu não vivo só de YouTube, eu trabalho com outras coisas também, com a internet, que eu uso bastante dados. Se você também tem isso em comum comigo, se você vive de internet ou se você é o seu modo de entretenimento principal, compartilha esse vídeo. Não vamos ficar calados, isso é totalmente errado. As pessoas lá atrás lutaram pelo quê? Pra você ficar aí com o braço cruzado esperando as coisas cair do céu, velho. Eu vi a notícia lá e os comentários da notícia eram tipo assim... Ai meu Deus, sou brasileiro, só me fodo mesmo. Que sou brasileiro, só me fodo mesmo, o quê, velho? Vamos movimentar essa porra e fazer acontecer. O Brasil é nosso. E somos nós quem movimentamos essa porra desse país. Falou. Fui.